A gente vai morar no céu Porque o amor de Deus nos salvou Vem, vem As mãos lá em cima Com toda a sua força Pra que eu vivesse sua vida Você morreu a minha morte Agradecido eternamente Eu sou Ao sacrifício que me libertou Como é bom descansar Na certeza de que Deus sabe O meu nome sai do chão Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não Salvo pelo teu amor Resgatado das trevas e do pecado Encontrei a cruz Só quem foi resgatado faz barulho Oh, com toda a sua força Yeah Como é bom descansar Na certeza de que Deus sabe O meu nome Pra cima Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não, 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 não Salvo pelo teu amor Resgatado das trevas e do pecado Encontrei a cruz Quem vai morar no céu dá um gritão de alegria Olha, você vai morar no céu Mas todas as pessoas que você ama vão subir com você Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos Não vai ficar ninguém, ninguém, ninguém Vamos celebrar que a gente vai pra lá, vamos lá, vamos Salvo pelo teu amor Salvo pelo teu amor Não volto pro mundo, não Não volto pro mundo, não, 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 não Salvo pelo teu amor Desgatado das trevas e do pecado Encontrei a cruz Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto